Os irmãos Weriton Gêmeos Mendes Tavares, de 21 anos, e o menor, de 17, foram apresentados na Delegacia de Polícia de Bragança, Nordeste do Pará, na manhã desta terça-feira. Os dois são acusados de tráfico de drogas pela Polícia Militar, quando, durante a operação, foram encontradas 227 petecas de pasta base de cocaína no entorno de sua residência, no bairro do Samaumapara. A polícia realizava uma vistoria no local, depois de, na noite de ontem, ocorrerem assaltos na cidade. Para o paradeiro dos criminosos, as denúncias apontavam para a residência, aonde foram encontrados os suspeitos. Certo, então, a guarnição do Cabo Marques e o soldado Lima, eles estavam saindo hoje de serviço, e a nossa guarnição do Cabo Pedro Paulo, eu e o Cabo Pedro Paulo estávamos entrando. Então, eles informaram essa situação de que, ontem, alguns meliantes estavam cometendo assalto em Bragança, roubando celular, essas coisas. E aí, apontou a denúncia para essa residência, lá no Samaumapara, próximo à favelinha. Então, nós fomos até o local, as duas viaturas, a VTR-04 e a VTR-03, e no local tinha dois elementos numa residência. Fizemos a revista na casa, encontramos vários indícios de que lá tinha havido embalagem de droga e tal. Então, nós procuramos, não encontramos na casa, e deslocamos ao redor da casa, e próximo à casa, no Itúlio, tinha lá essa quantidade de droga escondida, 227 porções de pasta base de cocaína. Não encontramos a arma, mas provavelmente eram esses elementos que estavam cometendo assalto na cidade, mas encontramos a droga, e eles estão sendo apresentados para procedimento aqui na delegacia. Segundo a polícia, cada peteca pode custar 10 reais, ou seja, 2.270 reais no total. Além das drogas, foram apreendidas embalagens para empacotamento dos entorpecentes e dinheiro. A droga só foi encontrada porque a mãe dos criminosos demonstrou atitude suspeita. No momento em que nós começamos a procurar pelo quintal da residência, e tinha um entulho de lixo, quando nós mexemos no entulho, ela ficou nervosa, ela falou que lá não tinha nada, que só era lixo. Então, nós suspeitamos de que poderia estar lá, e nós pegamos uma enxada que estava no local, quando reviramos o lixo, encontramos essa quantidade de droga que está sendo apresentada. Para os policiais, a mãe encoberta os crimes dos filhos. Exatamente, no momento em que nós encontramos a droga, ela falou que era dela, que não tinha nada a ver com os filhos dela, mas já sabemos que é dele, ele já tem histórico de... Já foi apresentado outras vezes por tráfico de droga, então não tinha como apresentar ela e ela assumir a droga. Então, realmente, a droga é do filho, está sendo apresentada para procedimentos pela polícia civil, estão agora à disposição da justiça. Por base no que ela se apresentou, então, ela é uma mãe que apoia o serviço, o trabalho dos filhos? Exatamente. O Hérido e o irmão menor já têm passagem pela polícia. Agora devem responder pelo crime de tráfico de drogas. Desculpe. Desculpe.